Galera, anúncio rápido antes de começar aqui o vídeo, a gente foi convidado pela Amino pra poder estar falando pra vocês do aplicativo Amino e a comunidade do Overwatch Brasil, até porque já tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Então pra você que não sabe, a Amino é um aplicativo gratuito pra celular que te conecta com as suas comunidades preferidas daquilo que você mais gosta. Eu, por exemplo, tô ligado na comunidade do Overwatch Brasil Amino pra ficar ciente das últimas novidades e também pra ver o que a galera tá falando. Eu gosto, por exemplo, muito de ver os cosplays que a galera fica postando no Overwatch Brasil e também a opinião que eles dão sobre as últimas novidades, então é bem interessante e vale a pena conferir. Nós mesmos já fizemos uma enquete no perfil do White pra debater sobre o novo herói do Overwatch, o Baptist. Então eu quero que vocês vão lá e comentem sobre o assunto. Pra participar dessa enquete no Overwatch Brasil, é só clicar no link que tá na descrição ou no comentário fixado desse vídeo e seguir as instruções pra poder baixar. Lembrando que o Amino é totalmente gratuito. Ele tá disponível pra Android, iOS e você pode fazer o download também pesquisando na loja de aplicativos. Aí é só pesquisar Overwatch Brasil e entrar nela. Ah, e lembre-se também que você pode me encontrar no Amino checando o meu nome de usuário que vai estar disponível na descrição do vídeo, beleza? Portanto, galera, não se esqueça de checar o Amino totalmente graça, o link tá na descrição, fechou? Muito em breve teremos um novo evento chegando no Overwatch. O Overwatch sempre traz novos eventos, novos eventos entre aspas, né? São os mesmos eventos reciclados. Só que dessa vez, né, uma vez por ano, a gente tem um evento que se destaca. A gente tem um evento realmente novo, que são os eventos do Overwatch Arquivos. Os Archives são literalmente eventos que sempre trazem uma nova história sobre a lore, sobre o universo de Overwatch, e trazem uma nova missão cooperativa, em que ao invés de você ficar se matando e utilizando as suas supremas em outros jogadores, dessa vez você utiliza os seus aliados e trabalha em equipe pra poder matar vários inimigos, bots, de uma maneira cooperativa. E assim como foi na Insurreição e na Retribuição, a gente pode estar esperando que o novo evento do Overwatch vai trazer coisas novas e que talvez possam e devam até ressuscitar o Overwatch da queda que ele tá atualmente. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E hoje eu tô aqui com o Art pra gente falar sobre o novo evento do Overwatch e o que a gente espera que ele possa fazer pra tentar reviver o jogo, né, cara? Cara, finalmente, velho, o evento mais aguardado do ano por ser uma novidade, né? Porque ninguém aguenta mais jogar Halloween, Natal... Não, ano do cachorro não, pelo amor de Deus, chega! Ano do cachorro ninguém merece. Chega! Então, eu já tô cansado de fazer vídeo... Assim, a gente era um canal de Overwatch, muita gente chegou no canal depois, né, nessa nova fase do canal que a gente fala e debate sobre tudo da indústria de games, na verdade. E a galera mais antiga sabe que a gente era um canal de Overwatch só. A gente falava só sobre o jogo. E, galera, chegou um ponto que a gente não conseguia mais produzir conteúdo, a gente só tá trazendo agora, basicamente, as novidades tipo novo herói, novo evento, né? E quando tem um curta ou alguma coisa relacionada à lore do jogo que a gente curte, né, Léo? Sim. Então, o arquivos, né, o evento arquivos, ele é exatamente o único evento que, na minha opinião, presta hoje em dia. Porque os outros, não que eles sejam ruins os outros, é que a gente já jogou três vezes, cara, duas vezes. Então, cansou, entendeu? Já tá rolando pela terceira vez reciclado. Então, finalmente, agora, esse evento vai aí... A gente espera, né, que traga... Até porque tem umas polêmicas rolando que a gente já vai explicar pra vocês. Mas a gente espera que seja um bom evento. Sim, até porque ele precisa ser um novo evento. Porque tem, como você falou, muita hype, tem muita expectativa em cima desse evento pra trazer um conteúdo realmente novo e divertido pra galera, como a gente sempre tem nesses eventos de co-op. E o que aconteceu foi que, recentemente, diversos usuários chegaram até a pintar que tivemos uma modificação no site do Overwatch. Na página de eventos, a gente tinha a página do Overwatch Retribution, que foi o último evento de co-op que a gente teve, e ele sofreu uma alteração. Em sua data, a gente teve uma autoração que agora diz 16 de abril até o dia 6 de maio de 2019. Claramente indicando a próxima data do novo evento do Overwatch Arquivos. E isso, apesar de ser uma notícia muito boa por a gente já ter um vazamento, né, no site oficial do Overwatch sobre a próxima data, também levou a muita especulação e a debates polêmicos pelo fato de a única coisa que mudou na página do Overwatch Retribution foi a data. A gente não teve uma adição de nova linha de código, novos nomes, novos personagens na questão de skins. Então, a única coisa que foi autorada foi a data. E aí, por causa disso, muitas pessoas estão questionando a possibilidade de, assim como a gente tem no Ano do Cão, assim como a gente tem no Jogos de Verão, a gente tem no Halloween, que é exatamente o mesmo evento todo santo ano, só mudando a data e as skins, a possibilidade do evento de 2019 ser novamente o Overwatch Retribution, só que com skins novas. Tipo, mesmo evento, mesmo modo de jogo, a única diferença tem novas skins. E cara, se foi isso, ferrou, cara, porque aí a hype já era. Fecha o caixão e enterra. É, cara. Fecha o caixão e enterra, mano. Na moral, Blizzard, se você pegar o único evento do jogo que tem uma missão diferente, que tem um co-op, né, que parece até um modo história, que muita gente pede até hoje, né, pra fazer. Faz o modo história e não tem no jogo. Se não tiver esse evento novo, cara, pelo amor de Deus, cara, crava ali, ó, bota o preguinho que falta, enterra e deu, velho. Porque, sério, ninguém vai... Sério, a galera vai ficar muito puta. Porque tá todo mundo engolindo o sapo há um ano já. Porra, o mesmo evento, o mesmo evento. Daí a gente chega e fala no vídeo. Calma, gente. Vai ter ainda o evento do arquivos, né? Missão diferente. Aí os caras vêm e me botam uma missão igual lá e vai ser tenso. Então, assim, eu, particularmente lá, eu não acredito que vai ser um evento igual. Sério. Porque o Jeff Kaplan até já comentou que ele curte muito trazer novas missões. E a gente teve aí o novo herói lançado. E tem uma lore envolvida aí, sabe, com o Batiste. Provavelmente pode ter um mapa aí em algum lugar. Até na história, acho que foi Cuba, né, que estavam falando sobre Cuba. Então, pode ser um mapa de Cuba. Tem algumas coisas no mapa rolando também. Alguns posters de Havana, que é Cuba. Então, eu tô acreditando que possa ser uma missão em Havana, em Cuba, com a Talon. Eu acho que é isso. Alguma coisa que vai envolver o Batiste, porque é um novo herói, né? Então, provavelmente eles vão colocar na missão. A Moira, quando lançou, tava, né, na retribuição e tal. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que vai ser uma missão nova, sim. Não acredito que seja repetido, de novo. Acredito que seja só a Blizzard trolando ali, colocando uma data diferente pra galera ficar se matando aí. Pelo menos eu espero que seja isso, né, cara? Porque, como você falou, a gente tem o lindo sapo faz muito tempo. É um problema grave, né, dos eventos Overwatch. Que a gente não tem conteúdo novo. É a mesma coisa todo santo ano. E aí é só o arquivos que parece que faz realmente a galera voltar a jogar violentamente o jogo e dar um gás, assim, pra comunidade ficar jogando diariamente pra conseguir loot box. Então, cara, a questão do Overwatch arquivos ter a possibilidade de não trazer uma nova história, não trazer um modo co-op novo, um novo modo de jogo. Cara, eu acho que seria realmente o fim, cara. É o fim dos eventos do Overwatch se isso rolar. Porque realmente ia matar todo mundo em qualquer tipo de expectativa ever no futuro. É como a galera fala, né? O evento foi lá, é evento reciclado e a galera fica puta. Aí a Blizzard vira e fala, não, não se preocupe, estamos preparando algo novo. Aí vai lá, chega o evento, o evento é reciclado, o pessoal fica puta. E a Blizzard vira e fala, não se preocupe, estamos preparando algo novo. E você fica nesse looping. E aí, pelo menos eu sinto, né, e como você também falou, muitas pessoas sentem que só o arquivos traz uma coisa nova. Realmente nova. Então, a menos que a gente tenha essa adição de um novo conteúdo, a gente pode esperar que, cara, realmente vai ser o fim dos eventos do Overwatch. Porque a galera não vai ter mais saco, não vai ter mais paciência pra ficar entrando. E olha que o jogo já tá em baixa, né? Sim, e tem mais, cara. O arquivos, ele é um evento novo? É. Mas isso não quer dizer que ele segura um ano de conteúdo, cara. Eu jogo, por exemplo, o evento dura mais ou menos o quê? Três a quatro semanas. Eu jogo duas semanas do evento, eu tô cansado já. Eu já quero novidade de novo, entendeu? Então, ele não vai salvar por um ano o jogo, cara. Entendeu? A gente até vai fazer um vídeo depois, né, sobre o futuro do Overwatch, o que a gente acha que tem que melhorar no jogo, etc. Então, depois a gente debate sobre isso. Sim, mas por hora, eu realmente... É necessário, né, nem uma questão de querer, mas é necessário que esse evento tenha algo de novo. Porque se ele não trouxer nada de novo, se for uma retribuição 2.0, que nem a Blizzard sempre faz com todo santo evento, cara. Ferrou, sério. De vez, ferrou. É caixão mesmo. Mas, eu tô contigo. Eu acho que não vai ser. Eu acho que eles só deixaram vazar sem querer a data mesmo. Porque alguém foi lá e fez alguma cagadinha no site. E vai ter um evento novo, vai ter novo conteúdo, vai ter uma nova história. E eu realmente acredito que vai ter conteúdos novos chegando no Overwatch em questão deste evento. Fica a critério só da Blizzard, saber se eles vão aprender, né, pelo terceiro ano consecutivo, que esse é o único evento que presta. Será que não é possível que não vai chegar uma hora que eles não vão perceber que, tipo, caramba, esse é o único evento que dá certo, faz a galera ficar realmente empolgada. O que será que a gente tá fazendo de certo? Será que é pelo fato de ser uma coisa diferente? Entende? Não, e outra, eles não podem, tipo, tirar os eventos padrão que eles já colocaram no jogo aí, tipo, ano novo chinês. Ninguém gosta. Captura bandeira, quem que joga? Ninguém. Já tá no jogo padrão isso. Não precisa esperar o evento pra jogar uma captura bandeira competitivo, certo? Até tentei fazer a MD10 quando rolou o evento aí do captura bandeira competitivo, não achava jogo. Ninguém tava jogando isso. Então, complicado. E eles podem tirar, cara. Eu não digo, tipo, tirar Halloween, Natal, mas tira o ano novo chinês, tira aí o Summer Games, chega, né? Chega. Pode botar as skins, mas não precisa fazer de novo o evento, sabe? Então, eles podem criar eventos só da lore, cara. Eu acho que todos os eventos do Overwatch tinham que ser um arquivo, entendeu? Todos os eventos. É o único evento que presta, cara, na minha opinião. É, é mais ou menos isso, cara. Todos os eventos têm que ser um arquivo, tem que ser um conteúdo novo, diferente. Da lore. De preferência da lore, né, cara? Porque a galera pede muito da lore. Então, seria muito interessante a gente ter mais lore e mais conteúdo. Mas precisa ser novo. Se for reciclado, se for reskin, não rola. A galera já tá cansada e a Blizzard precisa aprender sobre isso. E pra isso, a gente precisa reclamar sim, que é exatamente o que a gente tá fazendo agora. Vocês precisam reclamar, vocês precisam cobrar, senão a Blizzard nunca vai aprender. E a gente vai continuar nessa situação, nesse ciclo vicioso de reciclar, reclamar e prometer. Aí recicla, promete e não cumpre. Então, galera, a gente tem que reclamar sim. Portanto, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desses vazamentos. Qual que é a opinião de vocês sobre o novo evento do Overwatch? Ele é realmente o salvador da pátria em questão de eventos? Ele realmente não consegue manter o game na ativa? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero ver o debate que vai sair, beleza? Enfim, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não perde nenhum upload aqui da Central, fechou? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.